Puta que pariu, DJ menor, DJ perrão, tá vindo como, lança essa porra DJ na beira, na quebrada, o comentário é que nós somos o bicho Somos poder nas palavras, os caras de São Paulo é foda, e hoje estamos ricos Para quem desacreditava, eu sei que tudo passa, enquanto não acabar eu vou vivendo sorrindo Um beijo, um cheiro a máscara, as gatas no baile jogam na cara Com vida te agarrar, essas mulheres é um perigo Garçom, me serve mais a rapada, VIP reservada, suas melhores baladas É só outro nível, o cheiro do perfume estrala, chique de terno e gravata É só magnata E vem, curte com o chefe, porque hoje eu sei que tem Pancadão rolando e ninguém é de ninguém Eu convido todas elas, porque gosta também Vem, 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 vem Vem, curte com o Andy, porque hoje eu sei que tem Pancadão rolando e ninguém é de ninguém Eu convido todas elas, porque gosta também E vem, 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 vem Pancadão rolando e ninguém é de ninguém E aí, Carlinhos Terrível Lança essa porra que vai explodir São Paulo Ha, 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 ha